...representante da equipe Lelystin, Evandro Gonçalves. ...representante da equipe Lelystin. ...representante da equipe Lelystin, Evandro Gonçalves. ...representante da equipe Lelystin. ...representante da equipe Lelystin. ...representante da equipe Lelystin. ...representante da equipe Lelystin. Prepara a próxima luta. É de Lucas, Andrade do Team. E Kevin Nuzanda, Black Tiger. Fica preparada aí, Lucas Anderson. Da S. Bayer do Team. E Gabriel Souza, na campeonato de Calcone. Primeiro round, Lucas. Márcio, desmigaça, irmão. Fica. 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 Aplausos E aí Vai! Vai, vai! 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 A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Vamos, vamos, vamos! Jogar para a gente, levantar para a gente, levantar para a gente, levantar para a gente. Jogar para a gente, levantar para a gente. Jogar para a gente, levantar para a gente. Jogar para a gente, levantar para a gente, levantar para a gente. Vamos lá, vamos lá! É triste agora! É triste! É triste! É triste! Fora! 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 Vai! Fora! 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 Viva! 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 Muito bem, muito bem, quem é o Santos Marilho? E o que é Sinales? E o Sinales? E o que é? E o que é Sinales? E o que é Sinales? E o que é Sinales? Muito bem pessoal, chegamos ao final de mais uma luta, e após 3 aulas de 2 minutos, período de descanso, os árbitros decidiram que o vizidor, por decisão anônima, é o atleta do clube, viveu! Parabéns a Fernando, parabéns a Felipe dos Santos, muito obrigado aí rapazes!